Conquistar o direito do voto lá em 1932, em 24 de fevereiro de 1932, ainda por um decreto do Getúlio Vargas. E aí ele faz o decreto. Mas, obviamente, que você teria que garantir o voto das mulheres na Constituição de 1934. Então, você vai ter, em 1933, as eleições para os congressistas, os constituintes, que vão escrever a Constituição de 1934. E, nesse momento, nós vamos ter uma mulher que é eleita por São Paulo, que é a Carlota Pereira de Queiroz.